Eita meu povo, que sexta-feira maravilhosa, que sexta-feira abençoada meu povo Olha que manhã bonita, hoje sexta-feira pessoal Trazendo para vocês mais um vídeo bacana aqui no canal pessoal, olha só que imagem bonita Aqui da nossa barragem, do nosso horizonte, das nossas regiões aqui, toda coberta pelas nuvens carregadas de chuva pessoal Certo, agora vamos fazer um giro voltando aqui para o lado de Itaitinga, Itaitinga ali pessoal, Itaitinga, Fortaleza Vamos aqui, tudo coberto pelas nuvens de chuva pessoal, Eusébio está chovendo nesse momento lá no Eusébio Aquiraz também pessoal, Eusébio aqui no meio da tela aqui lá, como é que está Chuveu nesse exato momento, nessa manhã de sexta-feira Trazendo para vocês essas imagens bacanas da nossa chuva Aqui para o lado do Aquiraz está dando uma chuva leve, está ali a barragem do Catu Cinzenta aqui no Aquiraz pessoal Certo, e aqui para o lado de Cascavel pessoal, aqui para o lado de Cascavel Não está chovendo, mas está tendo muita formação de chuva para lá pessoal E todas essas nuvens carregadas que vocês estão vendo aqui, está vindo das praias do lado de Cascavel Vindo do mar pessoal, olha só que bonito, olha que imagem bonita Nessa manhã de sexta-feira pessoal Pessoal, nossa barragem aí Está bem próximo de atingir aí a sua capacidade máxima pessoal Certo, está bem próximo E olha só como é que está aqui a cidade de Horizonte Toda coberta pelas nuvens maravilhosas de chuva pessoal Olha que imagem bonita Que imagem bonita E está começando a serenar aqui, está começando a pingar pessoal Está começando a pingar nesse exato momento Começando a dar uns pinguinhos de chuva nesse exato momento Aqui onde eu estou gravando esse vídeo para vocês Certo, aqui é a cidade de Horizonte que vocês estão vendo Está toda coberta pelas nuvens de chuva E é todas essas nuvens de chuva pessoal Está passando aqui para a nossa barragem Açu de Pacuti Aqui para o lado de Pacajus Dá para ver um pedacinho da barragem de Pacajus Lá no final da tela Ali pessoal, ali já é a barragem, um pedacinho da barragem de Pacajus Ou barragem de Choró Ok? E aqui embaixo da tela, vocês estão vendo aí Aqui é a Granja Isa em Horizonte pessoal Está bom? A Granja Isa aqui no Horizonte Como é que está por aqui Vamos subir mais o drone Vamos subir mais o drone para ver como é que está pessoal Para ter uma visão melhor Subindo mais o drone, subindo, subindo Não vamos subir tão alto, né? Que é para De repente começar a chover E nós temos que descer o drone rapidão Olha pessoal, o drone está a 200 metros de altura 210 agora Olha só aqui Dá para ver pessoal Aqui para o lado de Pacajus Chegando no Chorózinho lá Dá para ver o sol lá Está vendo pessoal? O sol lá O sol Ali para o lado do aço e das queimadas Dá para ver que não está coberto pelas nuvens Dessas nuvens que vocês estão vendo É por causa do sol lá Está vendo o sol? Certo? Aqui mostrando mais um pouco para vocês Aqui é o aço e das queimadas Pessoal Está bom? Aço e das queimadas aqui no Pacajus Muita gente pensa que o aço e das queimadas É em Horizonte pessoal Não é em Horizonte É em Pacajus Está bom? E bastante nuvens carregadas De chuva nesse momento Passando todinha aqui para o lado do sertão Indo para o lado do Acarap Redenção Palmácia Aqui para o lado de água verde Pessoal Guaiúba aqui Vamos já mostrar a guaiúba para vocês verem E aqui Olha só como é que está aqui Pessoal Nossa barragem As águas chegando aqui As águas como é que está Como as águas estão A nossa barragem está bastante cheia E como é que está aqui As águas aqui Isso aqui estava tudo seco Tudo seco Era só mesmo Era só mesmo Tipo Um riachozinho Olha como é que está aí Água toda dentro do mato E lá no fundo também Pessoal Mais imagem da nossa barragem A sul de Pacuti Aí dá para vocês Terem uma ideia do tamanho Que é a nossa barragem Viu? E as nuvens passando As nuvens passando por cima da gente Muitas nuvens carregadas De chuva nesse momento Descendo aqui Para o lado da guaiúba Água verde Mata fresca Aqui Certo pessoal Acarap Voltando aqui Para o lado da acarap Também Lá no fundo Ali é a serra Ali é a serra Do acarap Não É acarap Onde divide acarap Com 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 barreiras Aqui no Ceará Viu? Botar nosso drone Aqui de novo E aqui Mais e mais A nossa barragem A sul de Pacuti Dá para ver aí O tamanho dela Tá bom? Muitas nuvens passando Por cima dela Indo para o sertão Pessoal Lembrando mais uma vez Hoje é o último dia Da polícia militar Hoje é o último dia De treinamento Da polícia militar Lá na Nas margens Do paredão Da barragem Do Pacuti Então A partir de amanhã Eu vou estar gravando Para vocês Lá usando Emes Aguarde aí Que amanhã Sabadão Final de tarde Vai ter vídeo Para vocês Aqui eu gravo de manhã Pessoal Edito o vídeo Posto bem direitinho Para sair no horário certo Que são as Ou eu posto Às 15 horas 3 da tarde Ou eu posto Às 16 horas Que são as 4 da tarde Tá bom? E aqui está tudo Tudo, tudo, tudo Tudo escuro Das nuvens Carregadas de chuva Pessoal Olha que imagem bonita Aí a partir de amanhã Pessoal Eu vou estar gravando Lá nos emes Para vocês Aguarde aí Aguarde aí E agradecendo mais uma vez Os novos inscritos O canal está chegando A 30 mil seguidores Tá bom pessoal? Ah pessoal Muitas pessoas Não acham legal Esse nome que eu boto No meio da tela Ricardo Naldestino Vou explicar mais uma vez Por que que eu coloco Esse nome no meio da tela? Pessoal Eu coloco esse nome no meio da tela Porque no ano 2022 E 23 Outros criadores de conteúdo Estavam pegando Minhas imagens E colocando Nas redes sociais dele Certo? Colocando as imagens As minhas imagens Nas redes sociais dele Então assim Eu tendo todo o trabalho Para estar gravando Comprando equipamento Para estar gravando Essas imagens Para vocês E o cidadão lá De boa Pega minhas imagens E coloca na rede social dele E não manda nem mensagem Para mim Nem nada Falando Ricardo Posso pegar essa imagem Para botar aqui Na minha rede social? Eu não vou falar aqui não Pessoal Certo? Eu vou falar sim Pode colocar sim Mas que coloque lá A imagem do canal Tal, tal, tal Entendeu? Porque você vendo As imagens Aqui no meu canal Aqui no meu canal E em outras redes sociais Você não vai saber De quem as imagens Né? Você não vai saber De quem é Se realmente as imagens É minha Ou se é da pessoa Que postula Na outra rede social dele Por isso que eu coloco O nome do meu canal Aqui ó Vem no meio No nome da minha rede social Vem no meio da tela Que é para Depois que eu fiz isso Nunca mais pegar As minhas imagens Tá bom? Então espero que vocês Tenham entendido E aqui Estamos aqui novamente Mostrando para vocês A nossa barragem Para ver que ela está Muito cheia Muito bonita Está próximo da sangria Próximo de atingir A sua capacidade máxima Pessoal Vai ser uma festa Muito grande Aqui para o nosso povo Aqui na região Certo? Vai ser uma festa Muito maravilhosa E olha só Como é que está aqui Pessoal Olha só Como é que está Bastante nuvens Carregada Nesse momento Pessoal Olha que bonito Descer mais imagem Para vocês Verem aqui Olha que bonito Olha que imagem Bonita Pessoal Essa imagem É muito bonita Chovendo bastante Chovendo bastante aqui Pessoal Está chegando A chuva está chegando Do Aquirais Para Itatinga Ali na Eusébia A chuva está passando Todinha para Itatinga Nesse momento Passando todinha 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 Ali na Eusébia Passando Para de Fortaleza Messejana Olha só Que maravilha Bora ver aqui Para o lado das praias Como é que está aqui Para o lado do Aquirais Vamos ver rapidão Não está chovendo Não está chovendo Aqui no Aquirais O sol até apareceu lá Lá de Cascavel O sol já apareceu Aqui no horizonte Também não está chovendo Aqui é a cidade de horizonte Aqui no Ceará Pessoal Viu Bora ver mais rapidão Aqui para o lado De Itacajus Não está chovendo Mas tem bastante nuvens Nuvens carregadas Só que as nuvens Estão passando Do outro lado do sertão Lá das serras Aqui Tá bom Fazer o giro Rapidão aqui O vidro está ficando Muito grande Suídas queimadas Não está chovendo Aqui na barreira Também não está chovendo E todas as nuvens As nuvens carregadas Estão passando Para o lado das serras Lá de Sede de Palmaço Água verde Está tudo passando Para lá Lá do sertão Tá bom pessoal Pessoal Esse vídeo Eu fiz esse vídeo Rapidinho aqui Para você Nessa sexta-feira Mostrando para vocês Essas imagens Belíssimas Dessas formação de chuva Dessas nuvens carregadas Aqui na nossa região Pessoal Tá bom Quero aproveitar esse momento Para agradecer Cada um de vocês Pessoal Muito obrigado E vamos se inscrever No canal Pessoal Vamos se inscrever No canal Porque eu estou recebendo Muitas mensagens Do Youtube Eu não queria nem Passar isso para vocês Que é para não Não ser chato Mas pessoal O Youtube Está me notificando Que tem bastante Pessoas que sempre Está assistindo os vídeos Sempre está assistindo Mas não se inscreve Pessoal Se você está vendo o vídeo E não está sabendo Se inscrever Peça para a pessoa Se inscrever para você Aqui no canal Lembrando Não vai ser Não pagar nada Para assistir os vídeos Mas por que Ricardo Porque tem canais Aqui na plataforma Que a pessoa paga R$2, R$3, R$4, R$5 Por mês Para estar assistindo os vídeos Pessoal Aqui você não vai pagar Nada 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 Tá bom Eu sempre O canal sempre vai ser assim De graça para nós Nunca vou cobrar nada Para você estar assistindo Aqui os vídeos Tá bom Então se inscreva no canal Compartilha Certo Não vamos deixar mais O Youtube aí Me notificar Porque ele sempre está notificando Olá Tônico Ricardo Silva E tal né Sou público Sempre está assistindo os vídeos Mas não está se inscrevendo Então pessoal Vamos se inscrever Não sabe se inscrever Peça para alguém se inscrever Para você Tá bom pessoal Muito obrigado Obrigado por você Estar assistindo aqui os vídeos Cada um de vocês Muito obrigado Obrigado por você Estar assistindo Estar tirando um tempinho Para assistir os vídeos Tá bom pessoal Muito obrigado de verdade Que todos vocês Tenham um ótimo final de semana Que fique todos vocês Na paz de Deus E amanhã a partir de sábado Tem vídeo de atualização Lá dos EMS Para vocês Tá bom Tchau Tchau E amanhã a partir de sábado E amanhã a partir de sábado